Eu te disse não para falar a ninguém. Você não fez isso claro. A cabeça de Rex. Oh Rex. Rex era um dos nossos favoritos em Victorious. E ele nem era humano mesmo. Rex era um fantoche. Rob Shapiro era um personagem estranho de muitos jeitos. E seu talento, que lhe deu um lugar na escola de artes Hollywood, foi de ventríloco. Ele era um mestre das marionetes e Rex era a sua. Era muito hilário ver o Ronnie tratando Rex como uma pessoa real. Foi ainda melhor quando o resto do grupo tratou ele como se fosse parte da turma. Mas tem um problemão com Rex. No episódio piloto, Rex tem uma cabeça enorme. Mas em episódios posteriores, sua cabeça é muito menor. Rex que conhecemos é na verdade Rex 2.0? É o mesmo boneco com uma cabeça nova? Talvez os criadores do programa esperavam que não notássemos. Temos que saber o que aconteceu com Rex original. Não sabemos por que mudaram ele e queremos uma explicação. Drake e Josh. Às vezes tem programas dentro do mesmo universo. Isso é muito comum nos programas da Disney e Nickelodeon. Os personagens fazem aparições em outras séries. Victorious foi criado pelo mesmo cara que fez Drake e Josh. Dan Schneider fez o que muitos fãs chamam de Schneider-verso. Mas tem uma coisa. Não fica claro como Drake e Josh existem no mundo de Victorious. Teve momentos em que eles falaram de Drake e Josh como se fosse um programa de TV. Isso não aconteceu com o Tori e o Traynor. Não? Isso aconteceu em um show de TV. Isso significaria que Victorious acontece em nosso mundo. Mas então tem a Ellen. Ellen assume o cargo de diretora da Escola Hollywood. E ela está fazendo exatamente o mesmo personagem Drake e Josh. O que isso significaria? É só uma inconsistência entre os episódios? Talvez Drake e Josh seja um reality show no mundo de Victorious. Isso seria super legal? Você pode imaginar Drake e Josh como estrelas de reality? Ou talvez Dan Schneider queira nos deixar confusos. Mas esse buraco na trama nos deixa perplexos. Tori fica retida. Tori fica retida foi um dos episódios mais loucos de Victorious. Robbie está no hospital porque um carro de brinquedo está preso no seu intestino. Jade se esforçou ao máximo para impedir que Tori estivesse na peça, incluindo ler o prontuário médico da Tori. Tori concorda em fazer uma cirurgia e doar sangue para Robbie. Isso é um enorme buraco na trama. Não fica claro por que a Tori tem que fazer uma cirurgia só para doar sangue e por que o hospital não tem o tipo sanguíneo de Robbie em reserva. Eles dizem que é raro, mas é O negativo, que não é o tipo mais raro. Nesse episódio, Tori também fica presa em Nozul. Ela e Robbie têm que pagar 22 dólares para poder sair. Ela tweetou que estava usando o computador do restaurante. Mas por que ela não usa esse computador para contatar alguém? Ela poderia pedir para alguém lhe trazer o dinheiro? Parece uma solução fácil para nós. Esse episódio nos deixou com muitas perguntas. Além disso, Jade basicamente tentou envenenar Tori, mandando flores que ela tem alergia. Isso é extremo demais. As outras aulas. Tori e a turma frequentam a Escola de Artes Hollywood. É uma escola especial para jovens talentosos. Eles têm todos os tipos de programas para jovens artistas. A música, drama, dança e ventríloco. Mas há uma parte muito importante da escola que está faltando. Você pode nem ter notado. Nós perdemos a primeira vez. Mas se você voltar a assistir a série, preste atenção nas aulas. Feliz aniversário! Eles só parecem frequentar aulas de arte. Eles até fazem aulas de teatro e outros cursos criativos. Mas isso ainda é uma escola. Por que eles não estão fazendo matemática? Onde estão as aulas de inglês e história? Existem muitas escolas de arte reais nos Estados Unidos. Mas os alunos têm aulas normais, como álgebra e línguas. Não parece estranho que eles nunca estudem nada normal? Essa não pode ser uma boa maneira de prepará-los para o mundo. Além disso, adoraríamos ver eles em aulas regulares. Você pode imaginar Rex e Rob aprendendo literatura? Teria sido tão engraçado. O armário de Torrey. Um dos maiores erros de Victorious foi na primeira temporada. E honestamente, não temos certeza de como os diretores não notaram. Em O Grande Golpe do Ping Pong, Torrey descobre que tem um time de ping pong. E ela também descobre que eles não são um time real. Um flashback mostra que dois anos antes, André, Beck, Cat, Jade e Rob acharam uma mesa de ping pong. Eles, na verdade, querem marcar um jantar caro em um restaurante chamado Maestros. Então planejam fazer um time para receber os 1.500 dólares que a escola dá às equipes esportivas. Sikovits concorda em patrociná-los quando dizem que o diretor pode ser demitido se não receberem um grande troféu. Eles jantam no Maestro e compram um troféu. Mas tem uma coisa. No flashback, podemos ver a assinatura de Torrey. Faça brilhar em seu armário ao fundo. Mas isso aconteceu dois anos antes dela chegar lá. Como o armário estaria lá? Ei, fãs de Victorious, você gosta de assistir vídeos sobre seus programas de TV favoritos? Então você vai adorar o Se Liga. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para ver outro vídeo. Verifique se as notificações estão ativadas para o YouTube. Professor terrível. Esse último erro nos leva ao próximo ponto. Sikovits é um cara muito esquisito. Ele faz muitas coisas estranhas, como subir na janela da sala de aula e beber um coco. Os alunos gostam dele, mas ele é um professor terrível. E esse é o buraco da trama. Como uma escola de prestígio como a Escola Hollywood deixa um professor tão ruim trabalhar lá? Suas lições não têm sentido. Ele ensina coisas como improvisar é como um queijo fino. Só que não. Ele sempre quer ser o centro da atenção. Ele ajudou os alunos a enganar a escola com 1.500 dólares. Ele deixou Jade derramar café sobre Tori na aula. Ele joga uma bola em seus alunos para chamar sua atenção. Esse tipo de coisa deve fazer um professor perder sua licença. Não tem sentido que esse cara seja uma figura de autoridade. Você está amando esses buracos na trama? Continue assistindo para descobrir qual foto de Victorious nos deixou confusos. A admissão de Trina. Pobre Trina. Ela é muito zoada no show. Muita gente pega no pé dela. E algumas vezes são malvados demais. Lembra da vez em que Jade postou um vídeo de Trina se machucando para que todos rissem? Sabemos que Trina pode ser mimada e irritante. Mas sua personagem passa por muita coisa. Toda premissa de Tori entrar na Hollywood Arts é que ela toma o lugar de Trina em uma exibição de canto. Trina não sabe cantar. Sua falta de talento é sempre fofocada e ridicularizada. Mas ela ainda consegue entrar na Hollywood Arts. Bem, sabemos que o Sr. Sikovitz não estava muito bem durante sua audição. Mas, depois disso, a escola deveria ter descoberto que ela não é artisticamente inclinada. Ela pode ter outros talentos, mas o programa não mostra. Somente mostra como ela é sem talento. Talvez ela não tenha nenhum talento, mas com certeza não pertence a uma escola de artes. Problema no baile. Entendemos que às vezes tem inconsistências na TV de um episódio para o outro. É difícil acompanhar tudo o que os personagens dizem, ainda mais quando há muitos episódios. Isso acontece muito em Victorious. Um em particular acontece na segunda temporada. Tori convence os outros a fazer um baile. E durante todo o episódio, os alunos juram que nunca tiveram um baile de formatura na Hollywood Arts. E eles não querem uma dança normal no baile. Mas, quando assistimos o episódio piloto, tem algo estranho. Sikovitz fala para Cat pedir aos outros que voltem à sala de aula. Ela sai correndo e diz isso a Andrea, Robbie e ao resto da turma. Rex responde... Se eles nunca tiveram um baile, como tem sentido isso? Talvez Rex estava sendo mal, mesmo que não fosse verdade. Mas, com certeza, é uma coisa estranha de brincar. O que aconteceu com Cat? Uma vez em Victorious, aconteceu algo grande com o personagem. E eles nunca resolveram o enredo. Em Rex Morre, a história principal era sobre Rex ser sugado pelo Jet Turblow. Tori convence um médico no hospital a tratar o Rex, mesmo que ele seja só um fantoche. Ela liga o monitor cardíaco depois das linhas planas da marionete. Mas, enquanto eles estão no hospital, algo acontece com Cat. Ela vai falar com a recepcionista por pedido de Jade. Mas Cat está um pouco estranha e a recepcionista acha que ela pertence à ala psiquiátrica. O médico até diz que eles deveriam chamar um especialista depois que Cat coça o nariz com os pés. Mas o episódio acaba com Cat trancada em uma sala acolchoada. Nenhum de seus amigos a encontra. E o episódio nunca conta o que acontece. Teria sido bom, e até hilário, ver essa história ser resolvida. O beijo. O buraco na trama aconteceu anos depois de Victorious acabar. Avan Joguia, que interpretou Beck. Gosta de postar fotos velhas em suas redes sociais. Os fãs de Victorious adoram essas lembranças do show. Mas em 2017, ele postou algo estranho. É uma foto em que Beck está deitado no colo de Jade e Tory está prestes a lhe dar um beijo. A foto parece super íntima, mas os fãs não conseguem descobrir de onde é essa foto. Jade nunca teria ficado lá sentada, enquanto Tory fazia aquilo com Beck. E também não lembramos de nada disso. Há um clipe de uma cena semelhante nos créditos de abertura. Mas Tory não está perto de Beck. A foto foi editada? Nesse caso, alguém fez um ótimo trabalho. Mas por que Avan postaria em seu Instagram? Talvez isso tenha acontecido nos bastidores. Mas não explica por que aconteceu. Poderia ser uma cena que foi cortada da versão final. De qualquer jeito, essa foto deixou felizes os fãs que queriam essa relação. Que final? Qual foi seu momento favorito de Victorious? Nos deixa saber nos comentários. Obrigado por assistir. Não esqueça de curtir o vídeo. Até a próxima!